Bom dia, meu nome é Antônio, eu sou professor do curso de música aqui da UFSCar. Recentemente, então, eu entrei aqui no curso e uma das disciplinas que eu dou é a de percepção musical. Nessa disciplina, que normalmente é um desafio para a maioria dos alunos, a gente ensina como você codificar estímulos que você ouve, ou seja, você ouve alguma coisa que você queira escrever para que outros músicos leiam, e como você lê estímulos que já estão escritos e reproduz isso de uma forma sonora, seja cantando, ou seja no seu instrumento, ou seja em qualquer forma que você quiser. Minha pesquisa na psicologia, no meu mestrado, que eu terminei recentemente, tem a ver com percepção musical. Então, assim, não é necessariamente o que a gente faz em aula, mas tem a ver com formas como a gente ouve a música. E muitas vezes a gente é cobrado no meio musical algumas habilidades, por exemplo, que você saiba ler uma partitura, que você saiba escrever uma partitura para você se comunicar com outros músicos. E essa é uma habilidade desafiadora. Se você fizer um paralelo com a linguagem, você pode lembrar de quantos ditados que você fez na sua sala de aula para aprender como é que você escreve palavras que você já falava bem há muito tempo. Então, quando você tem lá sete, oito aninhos, a professora dita para você brinjela, exceção, palavras que são complexas, assim, para uma criança daquela idade, mas que você tem aí anos para aprender como codificar isso, como você colocar isso como uma linguagem escrita. Então, esse que é o nosso objetivo nas aulas de percepção, um deles. Tendo em vista esse objetivo que é complexo e que, na verdade, não é só um comportamento de codificar a música, mas ele é, na verdade, o resultado de uma cadeia de comportamentos, e baseado nas aulas que eu já dei e nas coisas que eu li, foram desenvolvidos recentemente dois livros, um de percepção rítmica e outro de percepção melódica, que em breve está saindo aí também pela Edufscar. E, nesses livros, o que eu coloco em prática é um princípio da análise do comportamento, que é uma linha da psicologia, que diz que muitos comportamentos, claro, que a gente observa são, na verdade, resultados de cadeias de comportamentos. Você tem pedacinhos de coisas que você faz bem e que, somados, geram um resultado que a gente quer, que, no caso, seja escrever música. Então, na verdade, o objetivo desses livros foi desmembrar essas cadeias, para que um aluno que fala, meu, eu quero escrever música, para que ele note quais são as etapas prévias desse comportamento complexo que é escrever música. Então, você se conscientizar sobre um pulso que está rolando por trás da música que você quer escrever, o eixo tonal da melodia que você quer transcrever, ou da melodia que você tem na sua cabeça e que você quer colocar no papel, tudo isso a gente usa, então, no começo, o auxílio do instrumento, mas, com o tempo, a gente vai se livrando disso, de forma que a gente consiga trabalhar com o material sonoro, da mesma forma que a gente trabalha com o material linguístico, né, que você simplesmente quer dizer uma palavra, que você quer comunicar essa palavra, você é capaz de escrevê-la. Então, é isso que a gente tenta fazer na minha pesquisa. Óbvio que ela teve uma fase de preparação, na qual eu estabeleci uma hipótese de que existe uma cadeia de comportamentos que a gente tem que dominar cada etapa dela para chegar no nosso objetivo final, e agora ela está sendo submetida a testes, né, então, como todo projeto que se diga científico, ele precisa ser submetido ao duro crivo da realidade, né, então, nós temos aí avaliações praticamente semanais com as turmas de percepção, nas quais é medido o desempenho dos alunos. Só com resultado parcial desse tipo de trabalho, no semestre passado a gente teve alguma melhora nas médias dos alunos, em relação à primeira avaliação, eles tiveram uma melhora de cerca de 20% na percepção rítmica e 30% na percepção melódica, então, é motivo de orgulho para eles, o negócio está funcionando. Óbvio que, se a gente for ser rigoroso quanto à metodologia, a gente precisaria de um grupo controle, alguma coisa assim que falasse, não, não, esse efeito se dá exclusivamente por conta do método, né, não é o caso, não é o objetivo aqui também, o que importa é que a gente vê que o desempenho deles está melhorando e espero que, em parte, por conta dessa abordagem tão metódica que a gente tem feito aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto